A explosão aconteceu por volta de 3h30 da manhã, nessa agência bancária que fica na Avenida Jota, no setor Papilom Parque, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, os bandidos eram amadores e não conseguiram levar o dinheiro do caixa eletrônico. Eles usaram uma bomba caseira, que não foi suficiente para estourar o terminal, a ponto de chegar ao compartimento das notas. Apenas a lateral e a tela do equipamento foram danificadas. Apesar disso, parte do teto da agência cedeu e a porta de vidro foi estilhaçada. O segurança da empresa de vigilância patrimonial do banco acionou a polícia militar. De acordo com testemunhas, os bandidos fugiram a pé.